Olá, sejam bem-vindos ao segundo dia da Semana da Educação Espírita, organizado pela Federação Espírita Portuguesa. Ontem foi apresentado o PO2SCJ, o Programa Orientador para a Educação Espírita de Crianças e Jovens, e é com enorme sentido de gratidão e de satisfação que podemos dizer que completamos todos os ciclos de ensino, dos 6 aos 15 mais. Foi uma longa jornada, mas finalmente chegámos ao fim. O dia de hoje é dedicado aos mais pequenos. Em primeiro, a Sábola da Oliveira, representante da BabySign em Portugal, linguagem gestual para bebés, vem-nos falar sobre o brincar de faz-de-conta. Olá, vou-vos falar um bocadinho sobre o brincar de faz-de-conta. O meu nome é Sábola da Oliveira, sou licenciada em Psicologia do Desporto e neste momento sou diretora do BabySign em Portugal, portanto eu lido com crianças mais novas e usamos gestos para ajudá-las a comunicar connosco. Nesta pequena apresentação, vou-vos falar então para que serve o brincar de faz-de-conta na prática, de que forma é que ajuda no desenvolvimento infantil da primeira infância, estamos a falar entre os 0 e os 3 anos, e de que forma é que podemos promover a nossa ligação, a nossa conexão com os nossos filhos através de brincadeiras muito específicas e que vínculo é que vem daí e que responsabilidade é que nós temos enquanto educadores dos nossos filhos, usando as brincadeiras como base da nossa relação, principalmente porque estamos a falar das crianças mais novas. Começando do início, quando é que um bebê começa ou percebe que é capaz de fazer de conta? E quando é que nós sabemos que o bebê já está preparado para essa brincadeira? Ora bem, muito cedo. Nós conseguimos ver bebês com 10 meses, às vezes um bocadinho menos, 11 meses também, a fazer-te conta que estão a dar-te comer ao peluche, ao boneco, e é muito interessante o quanto eles já têm a capacidade de nos imitar, de seguir a nossa liderança. E se brincarmos com eles desta forma, estamos a criar uma oportunidade e criar momentos que os vai ajudar também a perceber os papéis sociais que estão envolvidos no mundo, os papéis sociais que existem no mundo. Vou-vos falar também sobre os preconceitos que existem à volta dos brinquedos, das brincadeiras, principalmente da brincadeira de faz-te-conta. leva a que muitos adultos tenham determinados preconceitos relacionados ao género do bebê, se é género masculino ou género feminino. E também que tipo de brincadeiras é que nós acabamos por direcionar mais para uns e mais para outros, que vantagem e desvantagem pode haver nisso, e como é que podemos então usar o faz-te-conta para ajudar de facto a um desenvolvimento pleno de uma criança. Portanto, começa cedo. E nós podemos mesmo brincar muito cedo com os nossos bebês com o faz-te-conta. O faz-te-conta é o que na psicologia se chama de jogo simbólico. Estamos a criar símbolos na mente do bebê, porque na realidade não existe um prato com comida, na realidade aquele peluche não come. No entanto, simbolicamente, fazemos-te-conta que é que ali, e usamos a imaginação, que ali existe comida, e que aquele boneco vai conseguir comer. E vamos estar a brincar assim. Ele está a comer, minha mãe, tão bom. Que benefícios é que isto traz? Assim, o óbvio tem a ver com a criança usar o seu imaginário, e todo este jogo simbólico. Depois, temos a relação com o adulto. É o momento de conexão. A criança consegue perceber a realidade, consegue perceber que está a fingir, e está em conexão com o adulto, que está também a compreender tudo, e há uma ligação, há ali uma ligação muito especial, de comunicação entre aquela criança e aquele adulto. De facto, eu vou-vos recomendar muito, 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 a brincar em faz-te-conta com os vossos filhos, porque tem uma riqueza muito, muito profunda, que deve ser explorada. Depois, há a questão do desenvolvimento dos símbolos. Portanto, a fala, as palavras, são símbolos. E leva algum tempo a que seja percepcionado como tal, e que eles, até o ponto da criança, também vir a conseguir usar as palavras. E tudo isto, o cérebro começa a treinar, através deste jogo simbólico. A escrita também, a leitura, a matemática. Portanto, tudo isto começa a ser trabalhado, desde pequeninos, por causa deste faz-te-conta. Algo simboliza outra coisa. As palavras simbolizam um significado. Aos pouquinhos, com a maturidade, eles vão começando a fazer essa conexão. Portanto, esta brincadeira vai, na verdade, é muito mais do que uma brincadeira, vai, na verdade, preparar as bases para a criança, depois, conseguir criar os símbolos na sua mente. E que mais? Na relação que estabelecemos com os nossos filhos, nós também temos uma responsabilidade de os ajudar a perceber os papéis sociais que existem na nossa comunidade. As profissões, com os mais velhos, a partir dos dois anos e meio, três, já podemos brincar ao faz-te-conta das várias profissões que existem. Temos o cozinheiro, temos o padeiro, temos o empregado de mesa, o bombeiro, o médico, o enfermeiro. São imensas profissões que nós podemos brincar ao faz-te-conta com o nosso filho, sem preconceitos. É muito importante que eles testem as várias profissões e que não haja, desde cedo, uma limitação por ser uma profissão direcionada para homens ou direcionada para mulheres. E aí entramos também noutro campo, que são os brinquedos. Os brinquedos não têm género. Eles são objetos para manipular e brincar e fazer-te conta. Eu vou-vos contar o que é que o meu filho, aos três anos, me veio pedir. Ele veio ter comigo e disse porque eu andava a costurar e tinha máquina de costura e andava ali com os meus tecidos. e ele veio-me perguntar Oh mamãe, tu tens uma saia... Uma saia? Eu tenho, filho. Mas tens uma saia assim mais pequenina para mim? Eu... Uma saia para tu vestires, filho? Sim. E assim, uma saia para o teu tamanho eu não tenho, meu amor. Mas podes-te fazer uma? Podes! Podes ser cor-de-rosa com brilhantes! E eu... Engoli a seco. Pode, filho. Tenho de arranjar o tecido. O que é que isto quer dizer? Ele quer fazer de conta ou que é uma menina ou que é uma fada ou que é aquilo que lhe apetece ser. porque nada significa que o meu filho terá tendência para querer ser menina ou para querer ser mais feminino por estar a usar uma saia cor-de-rosa com brilhantes. Eu tive que pôr o meu preconceito de parte. Eu tive que engolir a seco. E assim, eu não quero passar isto para ele porque não há mal em fazer de conta e experimentar vários papéis sociais. Não há mal o meu filho querer experimentar uns saltos altos que estão ali que ele queira experimentar. Ele passou por uma fase que as vizinhas aliás, as vizinhas passaram por uma fase que era só fadas, asas e saias. E foi nesse momento que ele pediu também uma saia para ele senão ele não conseguia brincar com as vizinhas de fada. A sociedade aos poucos, a comunidade aos poucos foi colocando determinadas crenças na sua mente. Houve um momento em que já um bocadinho mais velho estávamos no corredor da escola e há uma menina a brincar com ele e ele a saltar e a subir umas coisas e a saltar e tudo mais e ele diz-me as meninas andam muito devagarinho, elas são muito lentas e são muito fracas, os rapazes são mais fortes e são mais rápidos. Portanto, infelizmente a sociedade já faz esta esta separação e os rapazes têm de ser másculos e as meninas têm de ser femininas. Eu assisti a uma avó a dizer à neta uma menina não se porta assim e ela apenas estava a descer um escorrega de pernas assim abertas toda feliz mas uma menina não se porta assim não se diverte desta forma. É uma reflexão a fazer, é um cuidado a termos. Nós não devemos limitar o desenvolvimento social da nossa criança dos nossos filhos pelas crenças que a sociedade nos impõe. Devemos ser críticos e pensadores em relação a isso. Vou partilhar convosco uma informação sobre um estudo social que decorreu com voluntários em que os voluntários iam brincar com um determinado bebê. Havia brinquedos dispostos à volta eram bebês que ainda não andavam portanto com pouco menos de um ano e havia brinquedos sugestivos havia bola havia uns puzzles havia uma espécie de triciclo assim tinha quase tipo baloice que dá para sentar o bebê havia assim um boneco uma boneca assim tipo peluche e o voluntário podia brincar como entendesse não tinha nenhuma nenhum tipo de indicação e eram filmados e observados e então ora os voluntários que iam à experiência estavam a brincar com uma menina e outros voluntários iriam brincar com um rapaz isto para perceber que escolhas é que os voluntários iam fazer e que tipo de brincadeiras iriam promover eles queriam perceber se havia diferença quando se brinca com uma menina ou com um menino numa idade tão precoce então o que é que as conclusões foram muito muito importantes e vai de encontro aquela informação ao conteúdo que eu vos quero aqui deixar também os voluntários no final da experiência quando terminavam de brincar não é que tinham tempo estipulado terminava eram entrevistados e perguntavam que escolhas é que fizeram e o porquê das escolhas então quem brincava com os rapazes com bebés meninos optavam sempre por jogos puzzles em caixas ou então pô-los no tal triciclo e com as meninas optavam pelos bonecos mais fofinhos e brincar do lado mais maternal e brincar assim dessa forma não tanto com jogos em caixas mas com os brinquedos mais fofinhos e as bonecas e quando perguntavam o porquê das escolhas eles diziam coisas do género achava que ela ia gostar achava que ela ia gostar e depois dizem e se disséssemos que o bebê faz de conta chamado João era na verdade uma Joana era um bebê vestido de rapaz eles paravam ok eles não tinham a noção sequer de que tinham esse estereotipo nas suas mentes e que isso estava a orientar a forma como brincavam só por saber previamente que era uma menina ou que era um menino e de facto eles fariam diferente se soubessem que aquela menina era um menino ou aquele menino era uma menina e que conclusões é que chegaram com este estudo que preferencialmente quando é um rapaz brincamos com jogos de encaixe com brincadeiras que ajudam mais no nosso sistema espacial nos nossos conceitos de espaço físico também e de encaixe e em conceitos matemáticos com as meninas tendencialmente as brincadeiras estão orientados para questões relacionais e afetivos portanto a tal ligação com um bebê ou com um boneco e então para um desenvolvimento emocional está mais focado nisso conclusão do estudo os bebês precisam destas duas áreas se deste pequenino ele for estimulado a ter este lado afetivo e este lado de orientação espacial ele vai crescer com estas duas áreas que são importantes na vida dele não é à toa que as mulheres são péssimas em mapas e os homens péssimos em afetos isto nos extremos não é? porque sabemos que há mulheres ótimas em mapas e homens ótimos nos afetos mas desde pequeninos que vamos sendo limitados e vamos sendo orientados pela nossa sociedade e pelas crenças que a sociedade tem pelos exemplos dos pais sem necessidade porque geneticamente na nossa evolução nós vamos ter isso as mulheres são mais maternais e os homens são menos maternais e são de mais ferramentas de encaixe e de orientação espacial no entanto não temos que limitar desde cedo e para os homens conseguirem nivelar o desenvolvimento emocional ter mais afetos e esse desenvolvimento também mais apurado ele deve brincar com bonecos ele deve aprender a cuidar deve aprender a proteger desde muito cedo as meninas também devem trabalhar este lado do cérebro que trabalha a matemática os encaixes os puzzles a parte da orientação espacial e há um maior equilíbrio claro está que os papéis sociais vão definir o que é que um gosta mais ou menos porque mesmo a nível biológico as hormonas não nos permite que a mulher seja igual ao homem ou que o homem seja igual à mulher essa diferença vai haver sempre no entanto o apelo que eu faço é perante este estudo que é brutal perante este estudo podemos olhar para as nossas tendências de influenciar as crianças desde muito cedo e trabalhar um bocadinho nesse sentido perceber o quanto os rapazes precisam de brincar de pais de papás de dar de comer de trocar a fralda de dar o bem com bonecas e do tanto que as meninas precisam de brincar com o encaixe de puzzles de fazer caminhos de estradas com carros e toda essa orientação espacial e lógica e da lógica e da matemática e aí temos um maior equilíbrio por fim o último ponto que eu vos queria aqui realçar tem a ver com o adulto como modelo como exemplo não adianta dizermos que devemos cuidar bem que devemos ser carinhosos que devemos respeitar se não o fizermos mostrando não adianta dizer e fazer diferente as crianças aprendem pelo exemplo como é que um bebê ou como é que uma criança vai brincar do faz-te-conta e é muito carinhoso com o seu boneco quando o pai não é ou a mãe não é é o adulto que vai mostrar como tratar o outro como tratar-se a si próprio e a criança apanha do ar apanha do ar nós por vezes nem nos apercebemos de determinados comportamentos até vermos o nosso reflexo na criança que temos em casa então nós somos um exemplo nós somos o modelo mais forte dos nossos filhos e então a responsabilidade aqui também cresce com este poder que nós temos em mãos e é aqui que entra o lado moral da história como é que vamos transferir os nossos valores porque não sabemos quem temos à frente não é não sabemos qual é o passado daquela criança que que nós recebemos e então nós temos a responsabilidade de estarmos atentos e de moldar modelar os valores que queremos que aconteça na nossa família por vezes os valores até se chocam com o nosso e com a observação que nós vamos tendo com esta interação e o brincar de faz-te conta cria uma interação muito muito rica que nos permite conhecer melhor os nossos filhos vamos também poder ajudá-los a crescerem com os valores e com a moral que nós gostaríamos que eles tivessem mas nós somos o exemplo os bebés vão nos ver as crianças vão nos ver desde sempre a fazer determinados gestos determinados comportamentos a forma como nos relacionamos com os outros a forma como ajudamos ou como não ajudamos a forma como falamos como escutamos eles estão lá sempre sempre a absorver porque nós somos o modelo deles não é? e eles absorvem também este lado moral e com a vinda das tecnologias e com o aumento da velocidade da sociedade parece que não temos tempo para isso parece que a vida acontece as crianças crescem e não há nenhum amparo moral que as ajude a perceber o quanto as suas ações têm consequências sejam elas positivas ou negativas não têm tempo para estarem connosco para darmos a oportunidade deles nos verem a fazer coisas boas para eles assim poderem reproduzir há muito tempo de crãs que estão a ser substituídos pelas interações com os adultos e aí não tem como não é? como é que vamos modelar comportamentos morais como é que vamos ajudá-los a crescer a se sentirem confiantes com eles próprios capazes de ajudar os outros a se tornarem líderes das suas vidas não é? a não serem queixosos e não fazerem nada ou baixarem os braços ou desistirem se não tivermos este tempo de qualidade com eles desde muito cedo portanto isto para rematar o ciclo desde o brincar até eles crescerem e o nosso papel a nossa responsabilidade é proporcional ao poder que nós temos no desenvolvimento dos nossos bebés o brincar que faz de conta é apenas uma ferramenta é apenas uma ferramenta que pode ser usada com crianças resulta muito bem mas o que está por detrás desta questão é a ligação e o vínculo que se faz com as crianças e os adultos enquanto modelos do lado moral e do crescimento moral desta nova geração que já vem diferente já vem diferente e vem com esta necessidade porque as tecnologias estão muito avançadas e o desenvolvimento moral não pode ficar atrás se não com grandes tecnologias e baixa moral dá asneira portanto nós queremos que a nova geração também cuide do futuro e que cuide da humanidade e que sejam uma mais-valia para a humanidade e que não sejam malfeitores bem fico por aqui espero ter-vos sido útil qualquer questão podem entrar em contacto comigo e espero ver-vos em breve tchau tchau A Lina Orleal técnica de recursos humanos e dirigente da Associação de Cultura Espírita da Alcobaça vem falar-nos sobre o Evangelho no Largo com os mais pequeninos e para isso traz-nos dois livros muito especiais um novo acabado de editar As Histórias da Tia Alice com linguagem adaptada para crianças dos 4 aos 6 anos e outro que já é vosso conhecido Parábolas e Efemérides com linguagem adaptada para crianças dos 6 aos 9 anos Olá a todos quero deixar um especial abraço de gratidão à Federação Espírita Portuguesa e ao Grupo de Coordenação Nacional do TIS pelo convite a participar neste Encontro Nacional de Evangelizadores Infanto aos Juvenis este ano que fruta da situação que vivemos em formato digital o que tem sido um grande desafio para todos nós mas que também nos tem permitido um estreitar de laços uma proximidade que de outra forma seria tão mais difícil de estabelecer e também para além da possibilidade de todos aqueles que nos assistem online poderem ter acesso a estas temáticas que são tão importantes para o nosso processo evolutivo e que deixo desde já o meu abraço e gratidão pela vossa presença também e nesta maratona que é a Semana da Educação Espírita para Crianças e Jovens hoje vamos falar dos mais pequeninos e vamos falar da importância do Evangelho no Lar esta maravilhosa oportunidade de estarmos em união uns com os outros com Deus com Jesus com os nossos guias momentos que são de reflexão são de aprendizagem são da oportunidade de partilharmos algumas das nossas vivências e analisá-las à luz dos princípios e dos valores cristãos que pautam esta educação complementando-as com os ensinamentos de Jesus através das suas parábolas e vamos fazê-lo familiarizando-nos com os livros que a Federação Espírita e o Grupo de Coordenação do DIG através do Programa Orientador para a Educação Espírita de Crianças e Jovens têm publicado para nos auxiliar a todos nesta tarefa hoje vamos dedicar-nos a dois livros que são uma verdadeira delícia são eles as histórias da Tia Alice para o Evangelho do Lar com os mais pequeninos 4 a 6 anos e as parábolas e efeméritos cristãs para os 6 a 9 anos ainda que tenham sido elaborados para estas faixas eu considero para as histórias para as histórias são dos 0 aos 100 até porque os educadores como vamos ver nós também necessitamos de entender para podermos esclarecer os nossos pequeninos com clareza com compreensão e entendimento então falar de educação espírita é uma questão de educação num todo da educação integral do ser e o que aprendemos com a doutrina espírita traz-nos uma profunda reflexão sobre nós mesmos sobre quem somos sobre os porquês da vida de tudo o que vivemos consciencializando-nos também quanto à nossa responsabilidade perante o universo neste mundo dinâmica em que vivemos que está em constante transformação do qual fazemos parte e estamos também nessa constante transformação então se toda esta aprendizagem que vamos fazendo que vamos estudando a doutrina espírita que frequentamos a casa espírita faz sentido para nós porque não passá-la às nossas crianças e aos nossos jovens dentro também dos nossos lares no nosso seio familiar porque esta é uma aprendizagem de vida é um modo de ser de estar é um processo de autoconhecimento de renovação para que também nos possamos ir corrigindo e melhorando e sem dúvida que a casa espírita tem um papel fundamental neste processo mas os pais os educadores e somos todos educadores educandos em simultâneo temos um papel primordial constante de acompanhamento de partilha e de exemplo também então vamos fazer esta partilha esta aprendizagem uns com os outros e temos esta preciosa ajuda destes livros que são várias coleções elaborados por temas sempre de acordo com as diferentes faixas etárias no âmbito deste programa orientador para a educação espírita das crianças e jovens e eles são elaborados com histórias ou contos que fazem ressonância em todos nós com dicas com exercícios para seguirmos e que são efetivamente uma excelente ferramenta de aprendizagem são uma ferramenta de trabalho e como o próprio programa se chama é um programa orientador então estes livros têm as histórias têm os exercícios de consolidação da aprendizagem os objetivos que são propostos as formas de os alcançar com diversas dinâmicas a trabalhar com as crianças e com os jovens então é uma aprendizagem que até é pedagógica para nós próprios é um programa para seguirmos sem dúvida nenhuma na casa espírita com os jovens e com as crianças mas também essencialmente no nosso lar sendo que é no lar que se forma efetivamente os seres a família é o laboratório de aprendizagem das almas nesta escola que é a vida na terra e a este respeito é importante falarmos sobre a importância do papel na família no livro Fonte Viva ditado pelo espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco Cádio Xavier diz-nos que os parentes são a obra de amor que o pai compassivo nos deu a realizar ajudar-me ajudar-me no luz através da cooperação e do carinho atendendo aos designos da verdadeira fraternidade somente adestrando paciência e compreensão tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências efetivamente também o livro dos espíritos nos remete para esta necessidade dos laços sociais para o progresso da humanidade alertando-nos que são os laços de família que os estreitam ainda mais diz-nos até que Deus quis dessa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos alertando-nos para o aumento do egoísmo como um resultado do relaxamento dos laços de família então a família tem entre tantas outras esta enorme responsabilidade e não podemos delegá-la nos outros é aqui que é preciso distinguirmos entre o que a escola traz e o que a família pode e deve proporcionar ainda que se complementem obviamente e todos sejam parte integrante deste processo evolutivo mas efetivamente a escola proporciona a instrução o lar proporciona a educação a formação do caráter e existem sempre as influências do meio do ambiente mas com esta aprendizagem que fazemos também nos auxilia a preparar-nos como gerirmos como lidarmos com esse tipo de influências a que todos nós estamos sujeitos não são só os crianças e os jovens então cabe a nós os educadores de alguma forma proporcionar a informação mais completa para que aprendam com o máximo de informação na sua posse a escolher melhor e será que isto significa que não vão errar? Claro que não todos nós erramos estamos ainda num processo num estágio evolutivo que todos nós erramos e que o erro ainda faz parte do nosso processo de aprendizagem é efetivamente temos aqui o aproveitar como impulsionador dessa aprendizagem retirando a lição decorrente desse erro mas que o façamos com mais conhecimento podendo assim minimizar os danos que esses erros vão originando em nós mesmos e nos outros e esta aprendizagem faz-se desde que cada um faça em si mesmo despertar para esta necessidade então à medida que vai fazendo sentido para nós passa a ser natural que as nossas ações o nosso modo de ser e de estar reflita esta aprendizagem e isto é muito importante porque nós não podemos ser e agir de uma determinada maneira e depois queremos doutriná-los entre aspas com a aprendizagem que queremos que façam porque vamos perder essa oportunidade por incoerência e o que é importante percebermos é que nós não vamos conseguir fazer sempre mas nem sempre nem nunca não podemos é desistir acresce-nos essa efetiva responsabilidade então esta educação integral tão abrangente traz-nos o conhecimento que nos impulsiona através dele a tornar-nos também mais resilientes mais esperançosos mais perseverantes traz-nos também mais inteligência que nos tornemos mais caridosos mais amorosos porque nos traz um manancial de informação traz-nos a certeza da continuidade da vida o entendimento das assimetrias que vemos ao nosso redor a certeza da existência de um Deus justo e bom das oportunidades que temos para reparar e seguir adiante neste processo que é sempre evolução é sempre de melhoria então vamos percorrendo estas situações aprendendo juntos percebendo os porquês da vida e quando falamos desta educação é imperativo pensarmos que ela necessita começar em nós nós também necessitamos fazer este processo educativo questionarmos do que é que necessitamos de mudar de que forma olhamos para os nossos pequenos e muitas das vezes também fazemos por aquilo que fizemos como é que foi a minha educação como é que era no meu tempo e sem dúvida que também a aprendizagem da experiência é essencial traz-nos maturidade mas essencialmente é importante que nos traga a humildade de nos permitirmos moldar as novas aprendizagens e de percebermos que pode e há novas formas de educar de comunicar como eu disse há pouco nesta dinâmica em constante evolução que todos estamos a viver então nós educadores só vamos conseguir transmitir o que conseguirmos integrar em nós e é importante que façamos esta aprendizagem e que a convertamos no tal nosso modo de ser e de estar para que não só pelo verbo mas também essencialmente pelas nossas ações nós possamos ser esse veículo de ensinamento de aprendizagem de transmissão destes princípios e valores então vamos deixar permitindo-nos que o tempo que a maturidade que a experiência e que a aprendizagem tudo o que nos traz não deixar que as diferenças que existem entre nós e os nossos educantos possam gerar conflitos e por vezes podem gerar se não estivermos atentos é importante mudarmos aqui a nossa perspectiva porque as diferenças não são necessariamente conflitos são antes de mais oportunidades de aprendizagem de nos aprendermos até a colocar no lugar do outro e perceber a forma como vê e como sente o mundo e não temos necessariamente também que concordar ou discordar temos é que perceber o que é que é melhor para nós pedir auxílio se for preciso tentar auxiliar se for o caso e nos for permitido e seguirmos o nosso caminho suportados e acalentados por aqueles que nos rodeiam que fazem parte do nosso seio da nossa família dos nossos professores dos nossos educadores então esta visão é muito importante também para prepararmos as nossas crianças e jovens para a convergência e aceitação nas diferenças e não para a competitividade que gera também muitas das vezes rotura e nós não somos todos iguais não vemos o mundo da mesma forma não vamos concordar sempre vamos nos zangar por isso ou vamos antes tentar chegar a entendimentos para que possamos aprender a escolher melhor ainda que nem todos façamos as mesmas escolhas então para isto é essencial também a aprendizagem da distinção entre o bem e o mal mas uma distinção de forma universal e não de forma personalizada de acordo com a nossa por vezes estreita visão e a doutrina espírita traz-nos esta visão de forma muito clara entre a distinção do bem e do mal então vamos trazer ao lar a presença meiga de Jesus o conforto do seu amparo a certeza da sua proteção explicar com base nestas leis naturais a presença incessante do nosso guia ou anjo da guarda de mostrar a existência de Deus de um Deus justo e bom apesar de todas as simetrias que vemos e que vivemos e que nos parecem tão injustas e trazer-lhes toda a informação que nos cabe a nós e que nos traz a nós o entendimento e o consolo de que estamos no sítio certo com as pessoas certas e que cabe a cada um de nós e não ao outro a transformação para tornarmos a nossa vida mais profícua mais feliz mas necessitamos de falar de aprender de partilhar sobre os nossos receios os nossos anseios as nossas aprendizagens com a tal humildade necessária para perceber que nem sempre estamos certos que muitas vezes erramos e que é importante que eles percebam que nós não somos super-heróis mas que podemos superar com conhecimento com a ajuda com a certeza dos afetos daqueles que nos acompanham resumindo com amor porque educar educar faz-se com amor este amor que traz o perdão que traz a aceitação que traz a inteligência e a oportunidade da reparação este amor maior que só pela compreensão desta criação nós concebemos de vislumbrar e que nos acalenta na dor na dificuldade mas também nos anima na superação e nas nossas conquistas então como é que vamos trazer para o lar para a vivência diária todos estes valores pela prática no nosso cotidiano no nosso trato connosco próprios e com os demais com a natureza com os animais com o mundo que nos rodeia no fundo com a nossa conduta connosco próprios e com os outros e nos momentos bons e nos momentos menos bons então vamos tentar fazer esta aprendizagem em conjunto não só na casa espírita como no seio da família e é aqui que estes dois livros que vamos hoje referir nos auxiliam tanto e vou começar pelo livro Parábolas e Efeméritos Cristãs que nos traz a explicação das parábolas de Jesus numa linguagem acessível a todos em especial claro aos mais pequeninos que é esta faixa etária que é dirigido porque nos trazem através delas a oportunidade de podermos refletir sobre os valores cristãos que queremos que rejam as nossas vidas e as nossas escolhas para o nosso progresso individual e coletivo traz-nos traz-nos o entendimento destes valores de Deus da criação e foi dessa forma que Jesus quis ensinar também à humanidade o caminho para a verdadeira felicidade e mostrou-nos isso com o seu próprio exemplo de como agir corretamente e porque conhecia e sabia das nossas dificuldades deixou-nos estas parábolas para que possamos pensar sobre as nossas escolhas os efeitos dessas escolhas e assim também melhorarmos a nossa conduta e com Jesus e através deste livro como ele próprio refere descobrimos o que ele nos trouxe pelo seu exemplo e vamos descobrir o carinho a ternura a indulgência a paciência o perdão a compaixão a justiça a paz o amor enfim vamos descobrir Jesus nosso irmão maior na obra da criação o nosso guia e este livro Parábolas e Efeméritos Cristãs além de toda esta informação traz-nos faz ainda a relação de todos estes valores através das histórias relacionando-os com as efeméritos que celebramos e que muitas das vezes fazemos-nos cumprindo apenas um calendário social e desvalizando o verdadeiro significado que cada uma delas pode trazer às nossas vidas com os valores associados que nos auxiliam a tornarmos-nos pessoas melhores e mais felizes e neste livro tem uma citação de Amélia Rodrigues que eu vou citar que diz quando você ensina transmite quando você educa disciplina mas quando você evangeliza salva então é urgente trazer esta boa nova do Evangelho às nossas crianças e esta é sem dúvida a nossa tarefa e fazê-lo através da educação espírita porque é a responsabilidade de semearmos e percebermos que a semente fica brotará à medida que vai reunindo condições e para isso é preciso também termos presente que nós somos um espírito único mas milenar em que educar é como dizia Emmanuel Kant ativar memórias e desenvolver perfectibilidades o ser não é uma página em branco é um universo que já tem informação que já tem informação mas que ao reencarnar é um indivíduo moldável que veste como diz Allan Kardec a roupagem da inocência então o espiritismo traz-nos esta nova compreensão do indivíduo e com ela uma nova educação uma nova aprendizagem e nesta capacidade de moldar de uns moldarmos ela existe para todos nós para os educadores e para os educantes e não existe idade para se educar são todas porque nós estamos constantemente a aprender e a educar a aprender e a educar é importante que aproveitemos todas as nossas oportunidades e os princípios e valores que a doutrina espírita nos trazem efetivamente embalam-nos e confortam-nos com o esclarecimento com a aceitação com o amor e com a confiança no educador das almas que é Jesus e que nos deixou este roteiro e agora queria-vos falar um pouco do evangelho no lar que podemos e devemos fazer com as nossas crianças que são momentos excelentes para integrar os mais pequenos nestas nossas vivências fazendo parte destes momentos de intimidade com Deus com Jesus com a espiritualidade contudo não podemos fazer não podemos que seja apenas o momento semanal aquele dia e aquela hora que é sem dúvida essencial para pararmos para termos aquele momento de estudo de reflexão de partilha de aprendizagem mas é tão e mais necessário que seja uma forma de ser de estar de convivência diária e que percebamos que esta união com Deus com os nossos guias com Jesus é plena mas que nós necessitamos de a saber manter e mostrar isso aos nossos pequeninos que nunca estamos sós que temos sempre a presença e o auxílio dos nossos guias e temos aqui mais um precioso auxílio com este livro Histórias da Tia Alice para o Evangelho do Lar com os mais pequeninos para a faixa etária dos 4 aos 6 anos e como podemos fazê-lo há pouco a acrescentar a não ser sugerir que realmente tenham o livro e o sigam porque é seguir as orientações do próprio livro que está fantástico são histórias curtinhas e de interesse para os pequeninos claro em que podemos convidar a própria criança a ler ou fazer-mo-lo nós e são uma delícia de ler deixando espaço para que a criança se possa expressar indagar criar até uma conversa em que possamos promover o aprofundamento do entendimento sobre os conceitos que foram propostos em cada capítulo de forma que também a criança possa interiorizar se possa questionar possa tentar buscar respostas e buscar também tudo aquilo que nós vamos buscar na doutrina o entendimento o consolo a aceitação as oportunidades de melhoria conhecermos-nos melhor aprendermos a perdoar aprendermos a amar e os temas propostos levam-nos a estas aprendizagens numa ótica universalista já que qualquer criança pode ler estas histórias e pode ir buscar este conhecimento e este consolo o livro tem dez temas Deus inteligência gratidão caridade o anjo da guarda o perdão o progresso o amor que são abordados de acordo com as especificidades dos níveis de aprendizagens desta idade e servem essencialmente a transmissão dos valores e dos princípios cristãos que vão fundando já também uma base sólida para a aprendizagem da doutrina espírita mas essencialmente para as nossas vidas para as vidas dos nossos pequenos então é efetivamente uma mais-valia para todos nós educadores e educandos é muito difícil falar em tão pouco tempo de um tema tão interessante tão aliciante e tão abrangente mas esperamos que fiquem cada um a vontade desperta para procurarem e fazer esta aprendizagem e queria terminar citando o livro dos espíritos na questão 796 em que refere que só a educação poderá efetivamente reformar os homens e efetivamente assim é por isso citava ainda Pitágoras que nos alerta para a necessidade de educarmos as crianças para que não seja necessário punir os adultos então mais uma vez o meu profundo agradecimento por esta oportunidade um enorme beijão a todos aqueles que a tornam possível bom estudo e acima de tudo boa convivência e aprendizagem até breve Tchau